Vamos começar a carreira aqui do modo campanha do Black Ops 6 Aproveitando enquanto eu estou com o Game Pass O jogo lançou na sexta-feira Eu já estou atrasado, então vamos começar Fazendo aí a campanha do Black Ops 6 Não sei o que esperar, não sei como vai ser Não conheço os personagens Diferente da campanha do Modern Warfare 3 Eu conheci ainda os personagens, desse aqui eu não conheço nada Então vai ser meio que novidade, tanto para vocês quanto para mim Vambora! E vem com a gente nessa saga aí Do modo campanha do Black Ops 6 Tamo junto, vambora Vamos jogar no normal, tá? Não Espero que não dê bug no áudio Troy Marshall Começou Esse cara eu conheço aí Frank Woods. Eu tenho um personagem dele. 1991. 1991 é a Guerra Fria. Vai ser ambientada na Guerra Fria. Muro de Berlim. Deve ser ambientada na Guerra Fria. Chega! Desobedeceu uma ordem direta, Sr. Marshall. A operação já estava comprometida. Com todo respeito, o senhor não estava lá. Eu que faço as perguntas, Sr. Amor. Esse é um ator famoso, né? Não sei o nome dele, mas ele é um ator famoso. Vamos embora. Vamos embora. Quiet! 1991. Cara, a imagem está boa, hein? Não, espera aí, espera aí. A imagem está muito boa, mas eu vou ter que mudar o posicionamento da minha câmera. Porque ela está bem no meio do... Do... Da tela eu não estou gostando. Vou mudar mais para cima aqui, tá? É, se ficar bom eu deixo aqui. Renato perguntou se a Maria do Rosário foi eleita. Não. Ela foi solada e nem convidaram ela para jantar. Que bom, né, cara? Menos mal. E aí, como foi entre as eleições? Um tédio. Boa noite, Coronel. Como é que está? Será que eu não estou no Matrix? É, mano. Pelo menos existe, né? Mas... O Centrão está dominando o Brasil. Enfim, vamos embora. Valendo, hein? Isso aqui vai para o YouTube. Valendo. Calcidade modapa do 않았습니다. lance a Ma parte, então vem à mim e lembrar. Calcidade novamente com o Persia. Quer думаю que, né, eu vou apresentar ele этим. Compre識. Calcidade. 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 Calcidade летém. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Oh, correr assim, se jogar, correr pra trás, se jogar pra trás, isso aí ainda até é meio esquisito pra mim. Vou demorar pra me acostumar um pouquinho. Caiu assim, ó. Uh, caiu de ladinho. Eita! Peraí, peraí, deixa eu ver se não tem nada aqui. Opa, tô saindo da área. Que isso, ah, vamos embora. Calma, querida. Toma. Opa, não era pra resgatar o cara, vai matar ele assim. Não. Ninguém vai te machucar. O cara dá uma coronhada na cabeça dele. E nosso trato. Trato? Sem de nada. Pronto aí. Corrar é mentira. Seu amigo tava... A sua vida. E nem aqui. Pantheão. Opa. Não viram assim. Continuem assim. Não viram assim. Sim. Ixi, o bagulho vai esquentar agora. Eu não sei quem é o líder. Estão bloqueando a extração. Vamos chamar reforços e esperar. Esperar? Mas nem pensar. Paragem na escura. Estão indo até você. Não, vai dar merda. Estamos com o Alá, o Alí. Alá, você vai com a gente ou vamos batendo? Eu vou com vocês. É claro. Bom garoto. Que isso, vamos começar matando... Equipe troque itens para personalizar seu armamento. Aperte para cima. Para abrir a roda. Equipe itens. Letais, táticos ou de suporte em seus espaços correspondentes. Aperte segure para equipamento. Beleza. Opa, tem um carrinho aqui. Que carrinho é esse? Vamos fazer esse carrinho aqui. Bora ver qual é do carrinho. O carrinho, velho. Caraca, esses caras são resistentes, velho. Não morrem fácil, não. Ah, maneirão. Caraca, essa arma tem um recuo do cacete. Vou usar o carrinho de novo. Esse carrinho não vira, não. O carrinho não vira, como é que eu faço agora? Ele só vai reto. Ih, ferrou. Ah, é para cá, é. Corre. Vamos carregar. 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 Não estão para brincadeira, não. Perdeu. É só eu que tomo a dano, né? Caraca, tem um lança-foguete Desgraçado Caraca, tem um lança-foguete, viado Caraca, tem um lança-foguete A gente tá quase lá, tem um lança-foguete Continua na pressão Continua na pressão Foi, 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 foi Não era o último, não? Caraca, um lança-foguete Bora Estou apertando pra pular Eita, lasqueira Esse é o seu Um lança-foguete Você é o Russell Edward Traitor da Sia Você tá foragido aqui As mesas? Marshal, huh? Mais uma do Woods Pode pegar leve, cara Não vou fazer nada Jane? De alto valor a sangue frio E colocou a segurança nacional em risco Caraca, um lança-foguete Caramba Caramba Vambora Não vai ser fácil, hein? Acertei? Mentira Isso era o que aconteceu Mano, jogo de guerra é muito bom, né, cara? Tem mais alguma coisa? Tem Apesar de desobedecer Perder o anópolis Aprendeu o Russell Edward Foi extremamente importante Tem, senhora Helton Prazer em um agente dele Foi um acervo dele Russell Edward Refiltrá-se do estado do Paraná O responsável pela sua atual Situação O que ele quis dizer Qualquer mensagem Se isso me deram Esse é o Charles III, né? Nenhuma Então, lá Segundo a Helton Relatório E a retenção de informações críticas Sobre o Russell Adler O seu time está suspenso Tá falando certo? E você, senhora Helton Eu vou olhar você de muito Muito mesmo Olha só A gente não fala ruspa agora Por causa de gente como eu e o outro A guerra fria Acabou Senhor Helton Isso faz de você e o Russell Bedford Escolhe o Snow White Onde vai? Eu aconselho a ver se comente Com isso Onde vai estar com isso? Não Onde vai estar com isso? 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 Mancadinho. Isso é esquema. O maluco é morrer. Três dias depois. O maluco é morrer. 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 Pode parecer coisa, hein? Opa! Tem que ter uma senha? Agora eu quero. Se eu fosse uma senha, onde eu ficaria? Vamos ver lá embaixo. Opa! Opa, dá pra sair na moral assim? Não, calma. Não quero sair ainda. Quero saber a senha. Cara, é muito explorativo esse jogo, cara. O modo campanha do Moderna UF3 é muito diferente. Aquela que a gente jogou em live aqui, inclusive. Se eu fosse uma senha, onde eu ficaria? Luz negra. Use a luz negra. Começou a aparecer. O que é isso? Bom, pela minha experiência como músico, esse aqui é o Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá. Não, só dá pra fazer o Dó, Ré, Mi, Fá. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Opa! Opa! O que é isso aqui? Isso aqui tá... Que língua é essa aqui? Acho que é russa, né? Espera aí, espera aí, espera aí. Tá. Opa! Opa, opa, opa! Espera aí. Aqui, isso aqui pode significar uma ordem, né? Ó, esse aqui é o quarto, esse aqui é o quinto. Então, essa aqui deve ser tocado por último. Não é isso? Quatro. Tá, esse P é aqui, que é o P1, é o 5. O A1 é o 4. Eu vi aqui, agora há pouco, uma seta. Uma seta, 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 seta. Uma seta, 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 seta. P é 2. Um, 3. Tá fora, já temos o 2, o 3. Falta o 1 agora. Opa, achei. 1 é o M. O 2 é o PE. O 3 é o CN. O 4 é o AO. O 5 é o PE de novo. Vamos lá. 1, MN. 2, PE. 3, CN. 4, AO. Vamos lá. MN, PE. Vamos lá. Então, é. Eu tô bom de cabeça de memória, hein. Tô bem. Beleza, tá começando a ficar esquisito aqui. Estou com medo, ah. Ah, tu tá de brinca. Que droga. Tá, vamos lá. Caraca, agora eu vou ter que ficar procurando. Que legal. Nossa, mas isso aqui é grande, hein. Caraca, mano. Eu pensei que era um bagulho linear, que eu só ia seguindo a história, mas não. Grande, né? Tipo, mundo aberto. Doideiro demais. Tá, vamos lá. A nossa missão, por enquanto, é abrir aquele cofre. Pra isso, a gente precisa saber qual é o código. Não é isso? Ah, o jogo tá bonito, fala a verdade. Eu quero que a minha missão ia morrer. Ai, caraca. Não, beleza, beleza. Vamos achar aqui, alguma coisa. É, a missão é descobrir qual é o código do, do cofre. Isso. Cofrinho. Cofrinho. Cofre tá aqui. Não é? Ele tem uma senha. Então, nós precisamos saber qual é a senha desse cofre. Nós já lemos isso daqui. Aqui. Aqui. Nós já viemos aqui, né? Nós já viemos aqui também, né? A gente foi aqui desse lado. Deixa eu ver. Será que tá lá embaixo isso? Deixa eu ver. Vamos descer lá. Aqui vai lá pra fora. Se eu fosse uma senha, onde é que eu ficaria? Bom, aqui nós achamos, né? O que é que tá pegando? Olha, eu posso escolher. O que você pode me falar sobre a pessoa que eu vou encontrar? Descobriu alguma coisa no planteão. O Woody parece que tá puto. Bora ver isso aqui. Ele ama e odeia que digam o que ele tem que fazer. Ele aguenta o tranco como poucos. Perdeu as pernas no Panamá. Perdeu o melhor amigo. Langley deu uma chance pra ele ajudar no comando. Mas é que entre a gente, não é a praia dele. Ele é um soldado. Assassino. Na nossa situação, talvez ele sinta que tá na linha de frente de novo. Só o que tinha nos arquivos do Adler. É assassina. Talvez uns 30 anos. Veio de uma facção criminosa de... É uma mulher. Parece que ela se criou dentro da guilda. Ou só eu, sei lá. Seja o que for, o Adler tá interessado. Então, eu também. Não tem nada além do que o Adler já conseguiu. Mas ele pode tá ficando louco. Mas se ele tiver ou não tiver, os paramilitares no Kuwait que são um grande problema. Bem armados, coordenados e motivados. Beleza. E a pessoa que você vai encontrar em Munique? Alex Newman é um engenheiro ex-membro da Stassia. O cara conseguiu invadir a divisão militar da Arpanet uns anos atrás. Espero que seja útil pra gente. Você acredita no Adler nessa conexão aí entre o panteão e a Legley? Tá preocupado com a segurança da Harrow. A Jane é super. Quando o Legley souber que a gente sumiu, ela vai enrolar pra gente o quanto puder. Até lá eles vão pintar um alvo na testa dela. Então a gente espera até a hora certa pra poder reagrupar. Se eu tô preocupado, Adler? Não. Bom. E ali? Eu acho... Eu acho... Que alguém vai trair a gente. Mas enfim. Agora eu preciso saber a senha daquele cofre. Qual é, mano? Fala qual é a senha do cofre aí na moralzinha. Ele foi embora. Ele tava só esperando pra falar comigo e ir embora. Opa! Eu vi alguma coisa aqui. Uou! Não, impressão minha. Opa! Opa! Ahá! Opa! Tem um gravador aqui. E aí? Nossa! Tem muita coisa aqui. Parece que esse modo campanha aqui do Black Ops tá muito mais desenvolvido do que o do MW3. Não consigo entender o propósito desse gerador. A casa tem energia. Então pra que serve isso? Pra quanto falta energia, né, Anta? Achei uma nota amassada no outro cômodo. Traduzi ela melhor do jeito que consegui. Essa coisa tem muitos detalhes. Ligar a luz do piloto com o combustível. Tá. É uma ordem, né? Ligar a luz do piloto com o combustível totalmente aberto não funciona. Motivo desconhecido. A caldeira tem um vazamento que não deixa a luz do piloto ligar. É melhor encher a caldeira com água e depois que a chama estiver estável. Então, peraí. Vamos já ver aqui. Piloto. Caldeira. Combustível. Tá. Aqui tem umas dicas. Eu acho melhor eu ouvir esse áudio aqui primeiro. Pra ver o que que fala aqui. Eu vou ver o que fala aqui. Ótimo. Ele deu dica de onde ele está No esconderijo da KGB Tá, vamos lá Vamos ver isso daqui Que agora eu fiquei intrigado Tá, vamos lá Vamos ler mais uma vez Essa coisa tem muitos detalhes Ligar a luz do piloto com o combustível Totalmente aberto Não funciona Ou seja, o combustível tem que estar fechado É isso A caldeira tem um vazamento Que não deixa a luz do motor Que não deixa a luz do piloto ligar É melhor encher a caldeira Com água primeiro Depois que a chama estiver estável Beleza, então tenho que ligar A chama primeiro Para ligar a caldeira Só que para isso O bagulho do combustível não pode estar Totalmente aberto Eu tenho que saber o que está fechado O que está aberto aqui primeiro Case Eu acho que essa caldeira pode estar energizando uma parte secreta da casa Que ainda não encontramos Tem uma luz negra lá no andar de cima Talvez possa usar para investigar Beleza Beleza, já estou com a luz negra aqui É isso? Vamos investigar Tá, eu preciso abrir essa parte dessa casa Secreta Não é isso Eu já abri, inclusive Mas tem que ter uma chave, né Para poder Usar a luz negra lá Que eu já tenho Então, beleza Vamos ver Tá, eu fechei Tem um vazamento que não deixa a luz É melhor encher a cadeira com água Depois que a luz estiver estável Beleza Então, ela está fechada Tem um vazamento Eu tenho que ligar esse forno É isso? Acabei de fechar Tá, eu tenho que ligar tá eu abri eu fechei eu desliguei é isso ele não liga tá peraí o combustível totalmente peraí o combustível está fechado agora né então ligar a luz do piloto com o combustível totalmente aberto não funciona então ele não pode estar totalmente aberto mas também não pode estar totalmente fechado a peraí tá não está totalmente aberto agora nem totalmente fechado vamos ver se funciona parece que agora funcionou consegui eu não vi acender nada e agora deu certo e agora deu certo ó eu não posso mais interagir então eu então deu certo ó acendeu uma luz verde deu certo não é isso aqui diz essa caldeira pode estar energizando uma parte secreta beleza eu consegui energizar essa parte secreta agora eu vou ter que achar que eu acho que é lá onde a gente abriu ainda agora não é isso aqui consegui eu sou muito gênero eu sou muito gênio rapaz me respeita rapaz que eu sou muito gênio caraca mano esse negócio é muito grande aqui lê ilha recebemos notícias do d ele ainda está em laos com planos para partir dentro de três semanas as ordens são para pausar as operações temporariamente enquanto viajamos para américa o n6 definido para fevereiro não sei o que n6 de quem é de não sei que é que estejamos posicionados antes do fim do ano se os agentes são se os agentes não conseguirem executar as ordens ou acabar em mãos inimigas nós teremos que lidar com a situação philip a philip disse que não vai voltar depois honestamente também pensa em fazer o mesmo tá não faz muito sentido para mim agora isso então teclado a insira os números na tecla de bloqueio para testar as possíveis combinações o registro de decodificação indicará se o número está na posição correta errada ou se não deve ser utilizada a luz negra pode eliminar uma ou mais digitais nas teclas corretas a aqui está 5 7 6 e 0 são 5 letras 5 7 6 0 todas as letras estão apertadas menos o 9 e o 8 localização errada localização errada ah pera ai vamos explorar aqui primeiro se a gente acha alguma coisa sinal fraco que é isso e tá trancado foi daqui que eu vim né não Tá, vamos ler de novo. Tá, peraí, eu tenho que saber a combinação, são cinco dígitos, né, esse aqui é sempre apertado por último, não é isso? Então, como ele tá mais ou menos, eu tenho que ver como é, ó, tem uns que tão apertado com mais força e tem outros que não, tipo o 1. Ó, o 5 é bem forte, o 4 também. Então, tem que ser essa a combinação, são cinco dígitos. Agora tem um 9 aqui, hoje o 9 não tá vindo agora, nem o 0. Ah, meu cacete. Peraí. Cinco. O ano que tá mais forte primeiro. Dois. Três. Nove. Seis. Opa, o 2 é ali. Então, o 2 tá certo. Vamos lá, de novo. Cinco não é. Cinco tá no local errado. Então, talvez seja o 1, o 2. O 6. O 6. O 6 agora. O 9. E o 3. Tá, só o 3 tá certo. E o 2 agora. Vamos lá. Então, o 1 não é. Vamos começar com o 6. Depois. Não. Aqui é o 2. 2. 9. 4 e 3. O 4 não é usado. Então, é o 0, né? Vamos lá. 5 não começa com o 5, não começa com o 1, não começa com o 6. Então, talvez comece com o 9. O 1 não é usado nem o 4. Então, o 9. O 2. É isso. 5. Nunca coloquei o 5 nessa posição. 6. E 3. O 2 tá certo. Ah, acertei. Invadir computador. Calma, calma, calma. Vamos ler primeiro. Depois do incidente em Kalashinq, passamos para um sistema mais protegido aqui embaixo. O acesso à sala de observação é a cela... E a cela, perdão. O acesso à sala e a cela só pode ser concedido pelo terminal na câmera principal. Peço desculpas pelo inconveniente. Beleza. O acesso só pode ser concedido pela câmera principal. O que é essa aqui, será? Vamos invadir o computador. De novo? Espera aí. Cada um dos números no código secreto corresponde a uma letra na cifra. Insira as letras corretamente para desvendar o código de acesso do sistema. A senha é 7... 0... Não, espera aí. De novo. Oh! Bugou o bagulho. Não estou vendo nada. Oh! Aqui é um, é? Aqui é o S. E agora? Não estou vendo nada. Oh! Na primeira vez que eu fui, estava aparecendo tudo normal. Agora está... Está tipo cortado. Está ligado? Não. Não. Meu irmão. O 0 é o... Não. O 0 é R. De Renato. O 9 é D de dado. E o 4 é D de... Não. O 4 é S também, né? Mano, aqui deu uma bugada, velho. Não estou vendo nada. Olha. Agora, pô. Agora está alinhado. Espera aí. Senha. 2, 3... 2, 3, 3... Não. 2, 9, 3, 9. Em cima do 2 é o S, não é isso? É o S. Em cima do 9, é o A. Em cima do 0, é o O. E em cima do 5, é o T. É isso? Não. Não é isso? Pô, não tive tempo de ler o bagulho e agora estou perdido. Espera aí. Se a senha é 2, 3, 9... 1, 2, 3, 4. Então, o 2 é o S. O 9 é o A. O 3 é o L. E o 9 é o A. Sala. Tá. O 6 é o A. O 7 é o B. O 9 passou a ser o R de Renato. Boa noite, Dom Poderoso. Como é que está? Só não estou podendo falar muito no chat, tá, gente? Mas estou por aqui. O 2 já vem a ser o I. E o 9 passou a ser o R de Renato. Abrir. Tá. O 8 é o E. Agora está ficando mais fácil, né? O 6 é o S. O 6 é o S. O 2 já passou a ser o P. O 8 é o E. O 0 é o B. O 0 é o B. O 9 é o U. O 0 é o S. O 1 é o B. O 9 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 é o B. Vamos ler primeiro aqui. Aquele maldito engoliu a chave. Vitale. Arranca ela de dentro dele. Não acredito. O bagulho vai virar filme de terror? Como assim, velho? Usando qualquer meio necessário. Eu não ligo se ele não conseguir falar por uma semana inteira. Ai, meu Deus. Caraca, o bagulho é cheio de... Gire a ferramenta até que o pino suba. Tá. Segure ele na posição até travar. Enquanto todos os pinos subirem... Meu Deus. A tranca estará aberta. Caraca, que trampo, viado. Opa? Opa? Não tem nada aqui. Peguei a chave. Mano, eu não tenho arma. Porque parece que a qualquer momento vai aparecer algum bicho aqui. Bom, eu acredito que essa chave aqui... Opa. Vocês viram? Ó. 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 Deve ser algum bug. Né? Bom, eu acho que essa chave deve abrir o cofre, né? Vamos lá no cofre. Lá em cima. Vamos lá. O que é isso? Como assim, viado? Essa chave abre o que? Vamos voltar lá pra baixo. Deve abrir alguma coisa lá embaixo essa chave. Acho que eu subi cedo demais. Me ocorreu que eu não fui ali naquele celeiro. Vamos ver o que tem lá. Não tem nada. Opa, opa, opa. Arrombar a meta do cofre no quarto e encontrar a fonte da munição. Tarefas. Comprar em pequena quantidade, encontrar informação em contato da Duma de Avalon, conexão com a facção. Consertar a fornalha, já consertei, investigar aquele piano, já investiguei. Dar um jeito com os mocegos vindo pela entrada do elevador. Parece que a entrada de uma caverna marinha desmoronou há uns anos atrás. Tem um banco encelado embaixo da casa. Onde como entrar? Ah, tem uma porta lá embaixo que a chave abre, né? Caraca, fui burro agora pra caramba. Caraca, fui burro agora pra caramba. Acabei de me lembrar. Tem uma porta aqui que a chave abre. É essa aqui, né? Não, não é essa aqui. É ali do lado, ali. É aqui. Vacila, né? Ai, meu Deus, que isso? Que isso? Vamos ler aqui. Ninguém vai abrir o cofre antes de mim. O prêmio é meu, Vitale. Apesar de sua convicção, seu pouco conhecimento da língua portuguesa é, obviamente, um motivo de piada no grupo. Boa sorte pra conectar as palavras-chave às contrapartes no quarto. O que será que você... O que será de você quando formos para o mar? Beleza. Siga o indicador de sinal de rádio até que ele apresente uma resposta forte e procure pela fonte. Após encontrá-la, gire os botões para encontrar a amplitude e as frequências corretas das ondas. Espera aí. Siga o indicador de sinal do rádio, beleza? Até que ele apresente uma resposta forte. Tá. Após encontrá-la, gire os botões para encontrar a amplitude. Beleza. Tem que estar forte e tem que girar depois para encontrar a amplitude correta. Vambora. Como é que eu sei que está forte? Opa. Agora vamos gerar... para encontrar a amplitude. Consegui. Era isso? Opa. 9043. Zero. 3, 4, 0, 9, 0. 3, 4, 0, 9, 0. 3, 4, 0, 9, 0. Zero. Oito. Oito. Sete. Seis. Aí, beleza. Não, tá foda agora. Um disco tocado aos homens. Oxe, legal. Um lançamento de foguete. Foi decepcionante. Uma filmagem seria melhor. Quando você for mais velho, ninguém mais disse. Enquanto usava a dava para passar o uniforme... Tá, peraí, 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 peraí. Um disco, ele fala. Peraí. Um disco deve ser o primeiro. Um disco deve ser o primeiro. Um lançamento de foguete. Uma filmagem seria melhor. Quando você for mais velho, ninguém mais disse. Enquanto usava a dava para passar o uniforme do nosso país. Um disco... Um disco tocado aos homens. Um lançamento de foguete. Foi decepcionante. Uma filmagem seria melhor. Lançamento de foguete é esse aqui, será? Enquanto usava a dava para passar o uniforme do nosso país. Tá. Um disco é o primeiro. Lançamento de foguete. Um disco tocado aos homens. de um lançamento de foguete. Tá. Foi decepcionante. Uma filmagem seria melhor. Uma filmagem seria melhor. Talvez a TV. Três. Enquanto usava a dava para passar o uniforme do nosso país. Dois. Tá, pode vir a ser isso aqui. Né? Então. Um disco tocado aos homens. Um lançamento de foguete. Foi decepcionante. Uma filmagem seria melhor. Três. Mais velho significa o quê? Mais velho seria o calendário? Data? Tá. Ah, isso aqui não é uma tábua. Isso aqui é uma mesa. Talvez isso aqui seja a tábua. Ah, peraí. Um disco é esse aqui. Lançamento de foguete. Uma filmagem é três, né? Não. Ah, alguém me ajuda aí. Me ajuda aí, gente. Olha aí. Um disco tocado aos homens. Um lançamento de foguete. Isso aqui é um foguete, é? Cinco, zero... Três. Um disco tocado aos homens. Um lançamento de foguete. Foi decepcionante. Cinco, zero, três. Três é a filmagem. Quando você for mais velho. Nove. Dois. Cinco, três... Não. Cinco, zero, três. Nove, dois. Cinco, zero, três, nove, dois. Vamos lá. Cinco, zero, três, nove, dois. 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 50392 Não posso esquecer 50392 50392 50392 50392 50392 50392 50392 50392 50392 Então seria 53 três é ele falou um disco tocava um sonho de lançamento de foguetes foi decepcionante uma filmagem seria melhor na filmagem tem três são quatro dígitos quando você for mais velho não sei o que a filmagem taba do meu pai não seria isso aqui não não é eu li errado tá 50 quando você for mais velho a taba será que zero também era a mesa então a taba não vou ter que ouvir de novo que droga vamos lá a gente me ajuda aí no chat vocês o disco tocava os sons de lançamento de foguetes um disco tocava os sons de um lançamento de foguetes obstraci sound 5 foi decepcionante quando você for mais velho será que é isso o disco tocava os sons de um lançamento de foguetes foi decepcionante uma filmagem seria melhor uma filmagem seria melhor 50392 não não é não é são só quatro números o disco tocava os sons de um lançamento de foguetes foi decepcionante uma filmagem seria melhor o disco tocava os sons de um lançamento de foguetes foi decepcionante uma filmagem seria melhor é um código é um código uma filmagem seria melhor uma filmagem seria melhor uma filmagem seria melhor Quando você for mais velho é o 7. Eu acho que é essa tábua aqui que ele tá falando. Não é isso? Então seria 5. 2. Filmagem. Quando você for mais velho é o 7. 2. Então seria 5. 2. Ou 7. Ou o 9, que é calendário, que é tempo. Ou o 2, que é essa tábua aqui. Ou o 0. 5, 2. 7, 2. Vamos lá. 5, 2, 7, 2. Vamos ver se a gente acerta agora. 5, 2, 7, 2. Não é aqui. Me perdi. 5, 2, 7, 2. Será que é isso? 2. Não. Não, não é 5, 2, 7, 2. 5. Uma filmagem seria melhor. A filmagem é 2. A filmagem é aquele rolo de fita. Quando você for mais velho, minha irmã disse... Enquanto usava a tábua para passar a roupa do meu pai. A tábua é uma tábua que fica na parede. É 2. Último número não é 2. O último número não é 2. Vamos ver se essa estratégia dá certo. Ah. Pera aí Vou ter que voltar Vamos voltar, vamos voltar, vamos voltar Tá, 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 tá Que droga Vamos lá, gente Me ajuda aí, chat Eu tô Me orgulhando de mim Ó Cinco Dois Tábua, tá ali, ó A tábua é quatro Uma filmagem seria melhor Quando você for mais velho Quando você for mais velho Tem a ver com calendário Que é tempo Ou essa foto aqui Tem algo aqui que remeta A idade Mais que um calendário Nove Quatro Já sabemos que o último é o quatro Primeiro é cinco Segundo é dois O último é quatro Vamos lá Bom, sabendo o primeiro O segundo e o último A gente pode adivinhar qual é o penúltimo São só quatro números É isso Vamos lá Vamos lá Vamos lá Cinco, dois Último é quatro Último é quatro Tá Pode ser que o primeiro Não seja cinco Um disco tocava Foi decepcionante Decepcionante quer dizer que não Será? Então seria o dois primeiro Uma filmagem seria melhor Quando você for mais velho Uma filmagem é dois Uma filmagem seria melhor Será que é três? Dois, quatro, sete, nove Dois, quatro, sete, nove Não Não, não é Ó Um disco tocava uma música É cinco Que tem no disco Lá Né É o número cinco Uma filmagem seria melhor Quando você for mais velho Que eu acredito que seja o nove Calendário Enquanto passava A roupa A tábua Na tábua Tá escrito Quatro Não Uma coisa errada Vamos falar com o velho lá primeiro Vamos ver se ele dá uma dica Então tá Quanto dinheiro você tem guardado? Não Não tenho nada Carpe diem Né Porra É Sabe o que é carpe diem? Aproveite cada dia Como se fosse o último O que você tem em mente? Quanto dinheiro a gente tem? O Marshall achou uma grana boa Num quarto no andar de cima Fora isso a gente vai ter que se virar E nada de usar o nosso próprio dinheiro hein Vai ter gente de olho Quando eu tiver uma missão Olha pra ver se não acha grana dando bobeira Você vai ser tipo o Robin Hood daqui pra frente Vai roubar dos ricos Pra dar pros pobres Que sou eu Como você e o Arlen encontraram esse lugar? A gente tava seguindo uma pista da KGB E uma gravação trouxe a gente até aqui Pareceu abandonada O nosso infiltrado da KGB Disse pra gente que Não sabia nada O Belikov achou que podia ser tipo um grupo dissidente Não endossado pelo comitê central De qualquer forma Não parece que o Vermelho esteve aqui Pelo menos desde 68 Dá pra ter certeza que o Adler Tava aqui sozinho Eu acho que ele não queria envolver mais gente Acho que tava vendo em quem confiar E pelo que eu sei Ele não falou com ninguém Deve ser por isso que o Adler falou com a Dumas Sem envolver ninguém de Langley A gente vai ter que fazer igual Por enquanto Vamos controlar os custos desse painel aqui atrás Dá uma olhada Seguir pra iniciar a missão? Não, 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 não Ah, eu posso Repetir a missão? Painel de aquisições Qualquer dinheiro encontrado durante as missões Pode ser usado para construir Três novas estações no abrigo Cada uma permitirá obter vantagens do operador Aumentando sua letalidade em campo Legal Ah, eu tô com 700 contos Área de treino Legal Vamos botar aqui uma bancada de arma, né? Pra craftar as armas, né? Caraca, interessante Interessante Esse joguinho Interessante Bem diferente Ó, aqui dá pra craftar as armas, ó Bora seguir pra missão Depois a gente vê isso aqui Vamos seguir pra missão Fiu Tchau Tchau O que é isso? 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 O que é isso?